Fala galera, chegando com muita informação do Galo, o vídeo de hoje sai um pouquinho mais tarde, né? Tô gripado, a voz tá meio ruim, mas não falha. E os Mecenos 4Rs podem comprar a SAF do Galo? Será que realmente vão ser donos do Atlético? Já que o Peter Green até o momento não apresentou as garantias. E o Jair, hein? Você não vai acreditar, o Atlético tem mais um problema aí. O clube pode tomar uma punição e isso vai muito a dizer, né, sobre o Alan. Por isso que o Atlético deve realmente estar vendendo o Alan. Pra você que não me conhece, eu me chamo o Héctor Ferreira, com a voz ruim demais, mas gravando o vídeo pra você. Deixa o like, é muito importante, meus amigos, beleza? Vamos lá, vamos começar o vídeo, tá? Falando primeiramente sobre o Jair e daqui a pouquinho tá notícia importantíssima sobre a SAF do Atlético, tá? Vamos falar sobre o Jair. Ah, o que que tem a ver o Jair? Jair não é jogador do Galo, Jair agora é do Vasco, mas tá na tela pra você acompanhar. Nossa, tá difícil, hein? Vamos lá. Informação do VD Casa Grande, né? Informações importantes do Atlético e Jair vendido para o Vasco. Galo descumpriu o acordo e não pagou pendências de rescisão com o Jair e o seu agente. Mesmo já recebendo a primeira parcela. Além disso, Jair também não recebeu a parcela da venda do Atlético. É, rapaz, ó. O Atlético já tinha um débito em aberto com o agente na compra do atleta, né? Quando ele estava no esporte. Houve acordo na CBF e mesmo assim o Galo não pagou até o momento. Sucessão de concessões e acordos do atleta e agente. E mesmo assim o Atlético não cumpriu a combinação. Pessoal, então vamos lá. O Atlético, né? Mais um problema que o Atlético infelizmente tem aí. O Atlético tá passando por grandes dificuldades financeiras. O Atlético não acertou com a gente. Tem que pagar uma berolinha também com o Jair. O Atlético, né? Vendeu para o Vasco. O Atlético, se Deus quiser, vai tá resolvendo essas pendências aí, tá? Se Deus quiser, nos próximos dias. Porque senão o clube pode estar tomando a condição. Isso vai muito, né? A ver sobre a venda do Alan, né? O Alan tem que ser vendido, infelizmente. Ou o Zarate, ou o Arana. Primeiro para o Atlético bater a meta de vendas. Segundo pela dificuldade financeira. Porém, olha aí, ó. Flamengo tenta fatiar a compra. Mas o Atlético é irredutível em condições para negociar o volante Alan. Cariocas levantam a possibilidade de deixar percentual para a venda futura. O que não agrada ao Galo. O clube detém 90% dos direitos e reafirma pedido de 9 milhões de euros. Com boa parte à vista, né? Vamos lembrar que o Palmeiras também foi um grande interessado, né? Torço para que o Palmeiras entre na parada de novo. Gravei um vídeo ontem, né? Algumas pessoas não entenderam, pessoal. Já que vai vender o Alan, eu prefiro vender para o Palmeiras do que para o Flamengo. Palmeiras é nosso adversário direto também? Sim. Mas creio que o torcedor tem mais empatia com o Palmeiras do que o Flamengo. Eu não venderei para o Flamengo de maneira nenhuma. Mas essa é apenas a minha opinião, beleza? Vamos lá? Antes de falar de safra, tem uma notícia muito boa. Reforço chegando para o meio campo do Galo. Está na tela para você acompanhar. Departamento Médico informa. O meu campista Otávio está liberado pelo Departamento Médico e já treina com o grupo. Bem-vindo de volta. Está aí? Que bacana, hein? Otávio voltando de lesão. Já está disponível aí para o treinador Eduardo D. Já pode estar contando com o Otávio aí que é muito importante. Vamos torcer para que dê certo. Só um parênteses, pessoal, do Alan. Vamos lembrar que o Atlético contratou o Alan em 2020. pagou entre 3 e 4 milhões de euros na época, tá? Vamos lembrar que o clube inglês tem 10% ainda do passo do jogador. Então, se não me engano, o clube tem 10%. Eu acho que o Alan tem 10% e o Atlético tem 70%, se eu não estou enganado. É essa porcentagem, mais ou menos, aí. Então, o Galo quer receber uma graninha à vista, né? Que é melhor. Vamos lá? Nova camisa, tá? Pessoal, desculpa a voz. A voz está bem ruimzinha, tá? Então, vocês me perdoem. Olha a nova camisa aí, tá? E para você acompanhar o Atlético, né? Posta detalhes aí da nova camisa, né? A camisa branca. Branca com as mangas cinza. Tá aí, ó. Pela foto, né? A gente pode acompanhar no corpo dos atletas aí. Parece que ficou bem bonita. Depois, tive a oportunidade, eu vou na loja e vou ver ela pessoalmente. Só vou ver, né? Porque comprar, infelizmente, está difícil. 350 conto não dá. Agora, vamos lá. Vamos falar de SAF, mas vamos falar também do Vargas. Vocês acreditam que o Atlético teve uma proposta para vender o Vargas e não vendeu? É, rapaz. O Rodrigo Caetano revelou que o Vargas teve proposta para sair do galo. Porém, o Vargas foi fundamental em 2021, Rodrigo. Nós estamos em 2023, viu? No ano passado, né? Quando a gente perdeu o Hulk. Porém, o Vargas, né? Que foi expulso daquele jogo contra o Palmeiras. Ele decidiu permanecer no Atlético, né? Mesmo recebendo algumas propostas. Lógico, até eu que sou mais trouxa. Recebendo o salário que ele recebe para ficar na reserva sem fazer nada, né? Mas chegou a proposta e o Vargas não saiu. Eu teria vendido na hora, né? O Atlético abriria uma brecha na folha salarial. Jogador que ganha caríssimo e, na minha opinião, entrega muito pouco. Para fechar o vídeo, agora vamos falar sobre SAF, né? O Atlético vai virar SAF quando, hein? Essa novela, o torcedor já está preocupado. As dívidas vêm batendo na porta do Atlético. O Atlético não resolve. E o Jorge Nicola falou sobre a SAF. Que os Rubens Benin e os 4Rs podem, sim, ser o dono da SAF do Galo. Acompanhe aí. O Atlético Mineiro mais especificamente sobre a SAF atleticana. O que está faltando? Por que de tanta demora? Contei para vocês recentemente que a diligência, aquela investigação feita pelo Peter Greve, em relação às contas do Atlético, foi finalizada. O investidor americano, que está disposto a comprar 51% das ações, já se convenceu de que está tudo certo. Ele sabe dos problemas do Atlético. Inclusive, já entende como combatê-los. O Atlético também concordou em vender 51% das suas ações, em troca do investimento de 1,4 bilhão de reais. Esse valor inclui o repasse para a SAF, da Arena MRV, e também da Cidade do Galo, centro de treinamento atleticano. O negócio só não foi concretizado, e não houve a convocação dos membros do Conselho Deliberativo e dos sócios, para aprovação da SAF, porque o Atlético ainda aguarda, por garantir as bancárias que precisam ser apresentadas pelo Peter Greve. A ideia é só fazer o negócio se o investidor americano conseguir provar que tem essa grana para aportar 1 bilhão e 400 milhões de reais. O prazo dado pelo Atlético ao Peter Greve já se encerrou. De qualquer forma, para não perder negócio, os quatro R's, os investidores do Atlético, estão dispostos a aguardar pela confirmação do Peter Greve e de seus parceiros comerciais no exterior. Nicola, e se ele não apresentar as garantias bancárias? Nesse cenário, a SAF do Galo correria risco e o Atlético precisaria voltar a estacar zero. Para evitar isso, que seria um desastre, já existem alguns movimentos de pessoas atleticanas em busca de alternativas ao acordo com o Peter Greve, uma espécie de plano B. Uma das alternativas seria reunir atleticanos de posse, com bastante dinheiro, para que esses caras se juntassem e adquirissem a SAF do Atlético Mineiro. Tá aí, informação do Jorge Nicola, né? Atleticanos de posse e com dinheiro, quem que é? São os quatro R's, né? Então, pode ter uma grande possibilidade desse plano B, né? Que, na minha opinião, tinha que ser o plano A de uma vez, né? De o colegiado ser o dono da SAF do Atlético. E aí, torcedor? Você que está do outro lado da telinha. Você gostaria que os mecenas, os quatro R's, assumissem a SAF do Atlético? Eu acho que seria bem melhor, ficaria já aqui, né? Do jeito que está, eles tomando conta aí, né? Na minha opinião, teriam mais responsabilidade. O Atlético, né? Poderia estar quitando também as suas dívidas aí. Porque uma coisa é certa, na minha opinião, tá? O Atlético está largado. É apenas a minha opinião. Todo dia aparece uma coisa de gestões antigas e também de gestão atual. E ninguém vem a público, né? Para estar falando nada, tá? Então, hoje, como o Atlético é comandado pelo colegiado, então fica do jeito que está aí. Sai a notícia aqui, sai a notícia ali, a gente traz para o torcedor. O torcedor fica bravo, fica o giriado, né? Mas não sou obrigado a você sempre trazer a informação para você ficar muito bem informado, beleza? Vou ficando por aqui. Tinha uns outros assuntos na pauta, mas eu nem vou colocar não, porque está muito ruim para gravar o vídeo, pessoal. Minha garganta está ruim demais. Deus quiser, amanhã eu vou estar melhor. Não é inscrito? Inscreva-se no canal mais uma vez. Desculpa a voz aí, pessoal. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, vamos lá.